Ô Sávio! Fala, guri! Você pode me explicar por que toda vez que eu tô com você, estou com uma música? É tipo quando o Android tá chegando e eu consigo ouvir uma música. Igual a Kelly, o Felipe, a mamãe e os outros. E agora com você. Eu não entendo isso. Bom, isso é pra indicar que certa pessoa ou monstro está por perto. Cada monstro, as pessoas têm seus próprios temas. Um diferente do outro. Tipo, quando o Android tá vindo, parece que o tema dele nunca para. Isso pode acontecer com vários tipos de monstro e pessoa. Sendo diferente ou não. Isso faz sentido pra você? Eu acho melhor você só me explicar o possível. Parece que nos perdemos do Sávio. O que fazemos agora? Hum... Hum... E aí, Sávio? E aí, Sávio. O que você quer? Nada, não. Ah, Rafa só me pediu pra você passar uma foto com a Rebeca. Que cara é essa? Nada, não. Relaxa. Achei. Ele vai matar nós. Eu não. Só você. O que eu devo fazer? Socorre. Socorrer! Ei! Socorrer!